Acho que vão legalizar a régua da Jamaica E se por verdade a rua vai virar fumaça E tô atrevendo a rua na regrina Fumaça da paz invada aqui na davelina Acho que vão legalizar a régua da Jamaica E se por verdade a rua vai virar fumaça E tô atrevendo a rua na regrina Fumaça da paz invada aqui na davelina Acho que vão legalizar a régua da Jamaica Fumaça da paz invada aqui na davelina Fumaça da paz invada aqui na davelina Come on Let's worse Let's worse Let's worse Let's worse Come on Move your butt Come on Tchau, tchau. 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 Tchau.